Fala galera, foi o meu vídeo que eu falo dentro dessa vez pelo vídeo pra vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês dão pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então vocês vão ir lá e me seguir, que é muito importante Então, gente, olha só, também se inscreve no canal porque a gente já chegou a 100 mil inscritos Eu queria deixar, eu queria falar obrigado pra vocês, muito obrigado pra quem se inscreveu e também compartilhou Daqui a pouco eu venho em especial no canal de 100 mil inscritos E hoje estamos aqui com o meu amigo Gustavichu, opa! Opa, Letrão, você tá bom? Eu tô bom, você já tá com uma semente, não é o que que é isso? É, amigo, porque, ó, primeiramente eu queria te falar assim, parabéns pelos 100 mil inscritos que você chegou e quero te dar um presente Opa, tudo bem? Me fala um presente qualquer Toma dois blocão de diamante, seja feliz Ih, pera, calma, e também devolver a sua armadura Opa, muito bem Isso daqui, isso aqui eu gostei Ô, amigo, eu só queria mostrar uma coisa pra você Oi É, você me deu dois blocos de diamante, mas, olha só o que eu tenho Me devolveu ou multiplicou, obrigado, irmão Multiplicar, isso aqui eu multipliquei pra você, meu amigo, não se preocupe Mas o único que eu me suco do diamante nessa série aqui é o Richard, né Richard, meu amiguinho Inclusive, tem muita gente que tá falando, Gustavo, pra gente fazer meio que uma jaula pro Richard, um lugar pra ele ficar Ele fala pra gente fazer um lugar pra nossas cobras Só que eu não sei, né, a gente tem só o Richard É só se a gente tiver mais cobras Deixa eu dar uma olhada aqui A gente pode pegar depois, amigo, algumas cobras e fazer um lugar muito bonito pra elas Calma aí, é verdade, é uma boa ideia, boa ideia, Gustavo Boa ideia, o Gustavo tem boas ideias Boas ideias Pode fazer igual a Câmara Secreta Do Harry Potter? É uma boa É A gente pode vir de fazer isso, Gustavo Calma, deixa eu só colocar esse negócio aqui E aí eu já falo pro pessoal o que eu ia fazer hoje Ô, Gustavo, você pode dar licença aqui, porque senão ela vai nascer e vai virar sua Deixa eu falar, olha só É, o que que tá falando? Egg Hating Song É porque não pode nascer Oi? É porque não pode nascer aqui Por que será? Ah, não sei Eu acho que esse bioma é zoado, velho Um dia eu pus também Aí fica aparecendo essa mensagem e fala que não pode nascer Eu não entendo, eu não entendo esse negócio aqui Apareceu aqui no meu chat esse negócio aí também Só que eu não sei Tá falando que não pode nascer aqui Eu não sei porquê Eu não entendo Esses lugares aqui são meio bucados, né? Sim, eu vou pôr uma pra ver se nasce aqui Eu acabei de matar uma cobra, eu vou ver se ela nasce Nossa, você é matador de cobra? É, meu, meu, é, é, é É um berranteiro mais conhecido como matador de cobra Egg Hating Song Keep wet Achei o Peter Pan Peter Pan? Como assim? Aham, a cobra, Peter Pan Você tá onde? Tô chegando Eu tô aqui em casa Mas olha só, gente Hoje a gente veio aqui Já que eu não consegui fazer a minha cobra Eu vou falar o que eu já fui fazer aqui hoje Hoje a gente veio aqui pra eu fazer Uma torre dos Dos jovens titãs de diamante Vocês pediram pra caramba pra eu fazer isso E o Gustavo Finalmente hoje é o dia que a gente vai fazer Essa torre dos jovens titãs de diamante Porque vocês estão ligados Que a nossa torre era feita de vidro Só que Pra ser uma coisa mais legal Pra ser uma coisa menos transparente Eles falaram pra gente fazer uma torre de diamante O que você acha, Gustavo? Ah, eu acho legal Já que a gente pegou a árvore multiplicador Agora tem diamante infinito! Inclusive em off eu até acabei multiplicando bastante aqui Eu multipliquei Fiz várias árvores aqui Que bloco é esse aqui, Ver? Ah, sim Eu esqueci de mostrar Eu consegui algumas enderpeels E tem algumas coisas que precisa usar enderpeel, né? Então eu peguei esse treco aqui Que é um bloco de enderpeel E aí é muito bom Porque aí a gente tem enderpeel infinita basicamente, Gustavo Nossa, nós podemos jogar o enderpeel pra lá Assim, ó Pra lá, outra pra cá Pra onde nós vai Moça? É Que louco! A gente pode jogar pra onde a gente quiser basicamente Pode ir pra todo lugar Nesse meu Nosso mundo De herói Só que Primeiramente a gente precisa pegar esse diamante aqui Pra gente começar a fazer a nossa torre E Gustavo, cadê a sua cobra que você falou que você conseguiu? Já coloquei lá dentro o Peter Pan Ele tá junto com o Richard Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada aqui Porque Ah, mas ela é igual o Richard É, mas alguém colocou o nome de Peter Pan E ela tava perdida no mundo Você não cuida das suas cobras Você viu? Ela tava sozinha Calma, calma, calma Ah, eu vou te microfone aqui Você tá falando sério que ela tava perdida no mundo mesmo? Tava, ela tava sozinha lá no fundo lá Foi buscar ela Peter Pan? Calma, a única pessoa que poderia fazer isso é o Tiff Mas eu não lembro do Tiff ter feito uma cobra chamada Peter Pan Mas você pode ter certeza Vem cá que eu vou até te mostrar o local que ela tava Então, me mostra, me mostra Vai, eu quero ver, eu quero ver Vem cá É, veio pra cá aqui, ó O Peter Pan Andou, caçou o sininho Não achou Ele tava caçando o sininho Mas a gente nem tá no mundo do nunca Ah, mas ela pensou que era o mundo do nunca E ela tava bem ali, ó Perto daquele passarinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Que coisa mais absurda na realidade Do nada, uma cobra Ah, eu entendi O Peter Pan Ele tava querendo caçar esse passarinho pra ele comer O Peter Pan é inteligente, hein A cobra nasceu Só que eu não tava perto Eu tenho mais dois ovos aqui, amigo Ah, então dá pra mim Dá pra mim Só que elas são ovos do quê? Porque eu queria uma diferente do Richard Ah, essa aqui é boa Essa aqui é boa Essa aqui ela é diferente É bom? Sim, sim, sim Então, beleza Vou pegando o diamante pra gente, tá? Tá, tá, tá Vai pegando o diamante aqui Enquanto eu vou esperando A nossa nova amiguinha nascer Eu acho que tem que esperar Isso aqui É normal isso aqui esperar, tá ligado? Esse eggheadinson Porque eggheadinson É tipo o ovo já tá rachando É um negócio assim Eu não sei ler inglês Então não adianta perguntar, não Eu nem pensei em perguntar pro Gustavo Porra, só porque eu sei falar o rocereiro Ah, como é que fala o rocereiro? Eu não sei Ah, tem que ter todas as gírias, né? Ah, entendi E aí, você tá só o meio de buiado no feijão? O quê? O que você falou? Ah, você tá só o meio de buiado no feijão? Calma, você tá falando Vocês falam isso mesmo? Fala Meu Deus do céu Tá, tá, tá A minha cobra nasceu E agora eu quero saber o nome dela Vamos pensar o nome dela Vamos pensar o nome bem legal pra ela Ela é uma cobra Preta Azulzinha Não Ela é azul Ela é azul? Ah, não, mas porque tá perto dos diamantes, né? Então Não é já ela Vamos lá, então Blusinha Blusinha Que tal? O que você acha? Blusinha Blu, 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 blu Blusinha, blusinha Esse vai ser o nome dela Blusinha Vamos lá comigo, blusinha Ela saiu Eu peguei ela Ela foi Ela saiu Ah É, eu Acho que ela não gosta de você não, Nitro Hoje, cara Ela tem que gostar Ela é minha cobra Ela é minha Olha, blu Ela é minha mais nova cobra Que a gente vai criar uma sala pra ela algum dia A gente vai criar uma sala A gente vai ter que passar aqui correndo agora Ela vai levar dano Calma, 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 minha amiga Cuidado Calma, calma Aí eu ia te arrumar aqui pra não tomar dano Não, não, preocupa Eu já fiz isso já, meu amigo E agora a nossa blusinha Ela está junto com o nosso amigo Richard e o Peter Pan O Peter Pan que é também um novo membro Agora a gente tem três cobras E outro dia a gente pode fazer o que a gente tá falando, né? Que fazer um negócio pras cobras Vamos aqui pegar os diamantes, né? Você tem quantos? Jasmine? Sim Eu... Deixa eu ver aqui agora Eu tenho 55 Então por que você falou Jasmine? Ah, porque eu lembrei do desenho Uma princesa, eu acho Princesa Jasmine Eu não tô lembrando disso Você não que assistiu? Não, é de que desenho é esse? Ah, eu acho que é do Aladina, não Não lembro Eu lembro que tem uma Jasmine Em algum desenho Eu também tô lembrando que tem, na realidade Porque eu lembro de algum nome Jasmine Eu só não lembro de quem que é Mas tudo bem Mas sabe o que que é engraçado? A gente tá fazendo, tipo Arrumando a torre dos jovens titãs Com a roupa do Homem-Aranha E do Capitão Frio E pegou uma cobra que se chama Peter Pan E a outra blusa Tá tudo certo Esse mundo aqui tá cada vez mais louco Meu Deus do céu E a gente tem o Richard O Richard é aventureiro O Richard é Richard Aventureiro Você não sabia? Esse daí foi por causa disso que eu coloquei o nome dele de Richard Sério? Sério esse negócio é verdade mesmo Eu até te falo Foi um dos primeiros episódios Que eu e o Tiff A gente acabou encontrando o Richard E aí A gente conseguiu também o Bear Grylls Só que o Bear Grylls ele acabou falecendo Eu não vou lembrar disso Faleceu Sabe o que que eu pensei que você tinha colocado? Tipo Por causa daquele programa Aventura Selvagem Sei lá Mas foi o que eu acabei de falar pra você É Mas você falou o Richard Aventureira O Richard Selvagem O Richard É a mesma pessoa Pera aí Eu tô confuso agora Não O Richard Aventureira O Richard Selvagem Com o Homem-Aranha É até mais fácil Falar a verdade Porque o Homem-Aranha Ele tem o poder de escalar Tem uma parte que eu não tô conseguindo colocar bloco Por quê? Eu não consigo apenas colocar bloco aqui Ah conseguiu Ó amigo Eu vou te levar dois packs de Diamantes Beleza Beleza Eu tô aqui atualizando aqui E gente Eu até queria perguntar uma coisa pra vocês Que é o seguinte Olha só Eu queria perguntar Se vocês querem que eu faça Alguma coisa nessa torre aqui Porque Eu já perguntei pra vocês isso Se vocês me responderam Que eu queria que eu fizesse o cantinho dos inscritos Que eu queria que Que eu fizesse algumas coisas E isso com o tempo Eu vou realizando Vou colocando várias coisas aqui Colocar o negócio do Richard Eu só tenho que pensar Como é que eu vou fazer esse treco do Richard né Eu queria até que vocês deixassem Sugestões aí nos comentários Falando como vocês acham que eu deveria fazer A casinha do Richard O cantinho do Richard Eu não sei dizer como é que Como é que vai se chamar esse lugar E também aproveitando Você pode deixar um nome aí pra isso né E também Essa série aqui Obviamente ela é pra fazer herói Então eu queria perguntar pra vocês Qual herói vocês querem que a gente faça Porque Temos aqui ainda vários heróis Para a gente fazer Temos muitos heróis Então Já vai deixando aí o like E também Comenta um herói pra gente fazer né Gustavo É Não galera Dê muita sugestão aí Que a gente vai analisar E ver qual é a melhor Pra fazer Porque o Richard merece Um lugar Digno E justo pra morar É verdade Concordo com você Gustavo E além do mais Tem muita gente Tá pedindo pra mim fazer O Superman Que é um herói Que é realmente difícil de fazer Falar a verdade pra vocês É um herói Extremamente difícil de fazer Gustavo Porque Pra gente fazer o Superman A gente precisa ir pro Pro Nether Precisa Caçar a cabeça de Wither Porque a gente precisa De uma estrela do Nether Sabia disso? Nossa Mas se eu não me engano Estrela do Nether Dá pra fazer Não dá não? Até dá pra fazer Tá ligado? Só que É O jeito mais Fácil da gente fazer né É Matando o Wither Se não me engano É Mas nós vai Nós dois de herói Eu quero ver se aquele Não é óbvio né amigo Nós de herói aqui É A gente é imbatível A gente é o Implacável Nossa Nós é Embaçado É maluco Calma aí Eu tô tentando quebrar um bloco Que mais é difícil Gustavo Você me ajuda Qual bloco? Esse daqui? É eu tô conseguindo Ah já quebrou? Não aquele bloco de diamante ali Ai tá aqui na minha frente Eu tava olhando lá pra cima Meu Deus do céu Gustavo Meu Deus do céu Que vergonha Eu sou muito inteligente Eu sei Obrigado Obrigado Aí você deixou só um diamante lá né Gustavo Pra tipo nascer mais né É Não Pera Deixa eu ver daqui de cima Meu Deus Ele não lembra Meu Deixei 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 Que bom Que bom Porque isso daí era uma consciencial que a gente tinha que fazer Já pensou que ia tirar tanto Então a gente gastou tudo o diamante A gente gastou tudo aqui Não tem nem como mais repor É Ia até nascer de novo Demônio A gente tem que procurar bloco de diamante Mas se eu não me engano Eu acho que tem alguns blocos de diamante Lá no baú Dá pra gente até colocar Aqui Tem Tem Não não Na real Depois que a gente terminar de fazer isso daqui A gente nunca mais vai precisar fazer nada Tipo Nunca mais vai precisar Comprar nada com diamante Porque Olha quantos diamantes a gente tem A gente não precisa de mais nada Olha Só de mostrar a casa A galera trabalha tudo Não é preciso Nossa Tem uma casa de diamante Aí tem muita gente que tem casa Ai minha casa enorme Minha mansão aqui A gente tem uma casa De diamante Dos jovens titãs Que coisa absurda Meu Deus do céu Quem tá isso? Só nós aqui Só nós Esse lugar aqui Eu não tô conseguindo entrar na porta aqui Com a minha aranha E agora? E agora? Você é na porta? Eu não sei Se eu tô tão gordo assim Que eu não consigo entrar na minha porta Não tô entendendo É Não sei né O que pode ser Não sei né Calma Você me chama de gordo Não, não Eu vou falar a verdade aqui Uma coisa aqui Que Eu sou gordo Mas eu não como tanta coisa Que nem o Gustavo Porque que eu saiba O Gustavo O Gustavo Ele é viciado em uma coisa O Gustavo Ele é viciado em biscoito Uh Biscoito Do Do SB Não posso falar o que que é O Gustavo Ele é viciado no biscoito Eu sou bem É isso Não Não falar Não falar O Gustavo É o seguinte Na cidade dele Ele mora na cidade interior Acho que muita gente mora Inclusive Eu sou uma pessoa que mora Morava lá no Brasil Uma cidade que é de interior também Tipo Não é tão interior Que nem do Gustavo Mas é interior de São Paulo E aí Lá não tem Na cidade do Gustavo Não tem tanta coisa Não tem McDonald's Tem essas coisas E aí O Gustavo Ele é obrigado a comer no samba Porque é uma das únicas coisas Que tem lá E O Gustavo Ele é viciado No biscoito do samba Ele fala assim Eu como toda hora Biscoito do samba Aí você fala pra ele assim Biscoito Ele quer Biscoito Gustavo Quero Amo Todo dia Toda hora Biscoito Biscoito Eu tô com medo dele Às vezes Mas é porque é o seguinte Galera Como eu moro no interior Não é interior É interior da roça Entendeu Interior da roça Aqui Que foi chegar samba Que é uma coisa normal Em toda cidade Foi chegar no passado Entendeu Eu tenho até medo Eu tenho até medo Tem um pessoal Que fala que eu tenho Cara de biscoito Traquinas Tá ligado E aí o Gustav Vim me morder Eu tô com medo agora Onde que eu venho o Nito Eu já vou dar Vai lá manhã Biscoito Biscoito Você é um biscoito Aí eu falo Não Aí vai lá manhã Meu Deus Eu tô ficando com medo Do Gustavo Gustavo Eu nunca vou encontrar você Mas por que Ah Eu juro que eu vou me controlar Eu põe o álcool Não, não Você tem que botar álcool Que não enxerga nada Senão Tá escuro Imagina Um dia eu vou trazer Eu vou encontrar o Gustavo Eu vou dar um pacote De biscoito Grande Biscoito É Gustavo Ele sai da casa E fala assim Vamos buscar biscoito Do céu O pior é que o nosso lugar Aqui tá ficando Tá ficando legal Calma Eu vou ver lá da frente Pera aí Só vou colocar aqui Meus últimos diamantes Que eu tenho aqui Que aí depois a gente Faz tudo Com o tempo Porque não é Do dia pra outro Que a gente vai conseguir Fazer isso Vai ter que esperar tudo Se eu fosse você Vim a ver Ah calma Eu vou dar uma olhada agora Eu vou dar uma olhada agora Meu amigo Calma Vamos só descer aqui Ai Eu desci demais Até jogar um gelo Pra dar um charme Vou sair aqui ó Saí Não olhei Eu não estou olhando Calma Eu vou olhar pra trás agora 1, 2, 3, 4 Você jogou um charme Você jogou um gelo Pra dar um charme Não Mas na real Ficou Tipo assim Não ficou A coisa mais linda do mundo Mas se ficou A sentação Ficou demais Ficou Ficou muito Chamando os plaquês De diamante É verdade Olha só Que coisa linda Não, não, não Na real Ficou até que bonito A gente pode dar uma melhorada A gente pode botar algumas coisas Pode botar Aqui Já melhorou amigo Olha eu aqui Gustavo Você está deixando Uma construção mais feia Meu amigo Eu tenho até uma ideia Que a gente pode botar Tipo alguns detalhes de ouro Assim Porque só azul Só azul Fica meio feio Tá ligado Pode botar Já sei A gente pode botar Algumas janelas Daquela cor do vidro azul Algumas janelas Aqui Ou pode Ou pode pôr Alguns lápis azuis Também Pra dar uma diferenciada A gente tem que dar Alguns contrastes Inclusive A gente tem que até esperar Olha já nasceu Algum diamante A gente vai ter que coletar Ali Pra fazer E terminar A nossa linda E poderosa Torre dos jovens titãs Então pessoal Já vai deixando aí O seu beijo Like Também Comenta algum herói Pra gente fazer nos comentários Que a gente vai fazer no próximo episódio Porque A gente deve ser um nome Que é assim A gente está fazendo um herói Depois a gente está fazendo Uma construção Ou alguma coisa do tipo Pra ficar bem legal A série Pra não ficar só herói 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 Pra não ficar tão chato assim Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Do vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha O vídeo da sua Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau